Fala galera, aqui é o Panetone, olha só e estamos de volta com o Rainbow Six Siege para jogar agora o Open Beta E pra isso eu convidei alguns dos meus amigos, o Patife Gamer, o Marcelo Vividiogay e o Platina Pra algumas partidinhas aí de Rainbow Six Siege, eu separei aqui alguns dos melhores momentos, então dá aí uma olhada Gente, então, a gente tá no andar alto né Então, ó, eu vou reforçar aqui Eles podem chegar pela janela, então eu vou colocar aqui pela janela aqui também Isso, reforça aqui ó, a parede aqui Cadê? Tá de novo, tava Isso aqui ó, ah não, tá reforçado Eu reforcei, eu reforcei Bom, vamos separar aí né Vamos, já deu tempo, eles tão vindo Eu vou tirar isso aqui e vou entrar de novo Esses caras desligados, eu vou morrer muito rápido né Destruiu os cinco carrinhos agora Boa garoto Então eu vou ter que fechar isso aqui Ah, deixa eu passar Ô, foi mal o Marcelão Nossa, tá com choque aquilo ali Eles não acharam, eles não acharam né Não, não porque, né, Panetone bota o roteador Tem erro né véi Panetone bloqueou Ih, caralho, já explodiram do meu lado, cara Ô, sério? Opa, acabei de ver a janela aqui que eles devem ter entrado Tô aqui, tô aqui, tô de boa Tô cobrindo a janela Opa, o platina tá na minha frente véi Eu tô olhando a câmera aqui ó, explodiram a janela lá da frente Vou expotar Expotei Ele errou o tiro, boa 5x4 Eles tão exprimindo todas as janelas ao meu redor aqui, mano Tão, tão, eu tô vendo Ó, um deles tá com um dronezinho Acharam o objetivo, hein Eles acharam, eu tô dentro, velho Eles vão ter que me matar pra dominar Ó, expotei Matou o patife, cara Nossa, o cara jogou granada aí, Marcelo Nossa O Marcelo tá mergulhando no ar Foi lindo, cara Ai, filha da puta, me viu Ele tá na janela, cara Caraca, maluco Deu Boa, tamo ganhando, velho Não, velho, não tamo ganhando, não Tá 3x2 pra nós É, 3x2 Aí, paneta Calma, calma Boa Boa, 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 boa 2x1 2x1 Quem é o outro? É o... Platina e o panetone É, só que até agora eu não vi ninguém Tô tendo só Não, só aguento na área Pois é, vi alguém ali, mas morro Esse jogo aqui não tem problema de campeonato Não Tá platina Caraca Tira, 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 tira Caraca Caraca Como assim? Caraca 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 Eu tô na câmera do Platina na hora e eu vi o panetone vindo através das paredes A tia não mexeu, ele atirou, maluco Ah, muito bom, cara Eu vou parar de levar pra aqui, valeu o vídeo já Caraca Não precisa mais filmar, não, acabou Isso valeu o jogo Ai, ai Nossa, cara Solucei, velho Nossa, é Tá no branco aqui Tá no branco? É, eu tô Tô aqui embaixo, não tem ninguém Eu não sei, o Marcelo tá no mesmo prédio Nessa hora, Platina, você tem que pegar esse carrinho e localizar O que colocaram a bomba Boa, Marcelão Ele não tem mute, é o mute não Ótimo Ele tem traps pelo negócio inteiro Bom, tô com o termite Ó, já destruíram ali a câmera, hein Porra Pô, mesmo lugar, hein Vamos, vamos fazer a formação inicial, hein, Patifão Vamos por cima aqui, ó Marcelo vem comigo Ai, melhor jogo, sério Onde é que solta esse arcão aí? É só jogar perto da parede e segurar o espaço, mano Ou se tiver com controle que nem eu, é o A Ah, não dá pra gente usar pra usar joystick? Dá, velho Praia do Panetone Ó, tá com choque a parede Eu não consigo quebrar essa aí, hein Calma aí, calma aí Ah, eu tô com o bicho aqui do Que te ativa Ah, é? Olha lá Boa Eu vou botar aqui, hein Ó, aí, Panetone Não explode, mas fica bem longe, velho Vai em outro lugar Eu vou subir, eu vou subir Platina morreu Platina caiu Me avisa quando eu puder explodir, galera Me avisa Aperta o F, Platina Aperta o F que eu vou te resgatar aí Posso explodir? Pode, pode, Panetone Vai fundo Eu tô indo pro outro lado Botei outra bomba aqui E vou explodir agora Vou fazer o seguinte Vou usar a câmera Que eu tenho Vou deixar os caras cegos, na moral Não tem granada Destruiu Tá muito escuro ali dentro Não consigo enxergar nada, cara Opa, opa, mano Eu tô levando tiro, velho De todo lado aqui, velho Platina, não vem aqui não, Platina Caralho Eu tô tancando porque eu tô de escudo, viado Platina, eu só vi ele e ele rebolando aqui na frente Eu falei, puta Tomei um só Ai, caraca, eu vi um cara ali Nossa senhora Ele tem três dentro da sala do objetivo, velho Ah, droga Tô sangrando Já era Dois ou dois Mano, aí tem dois ou três Não, tem dois Os dois estão aí na sala da direita Os dois estão na sala? É Tem um cara correndo lá do meu lado Eles pararam aquela parede ali, ó Matei, matei, matei Boa Pior que o seu amigo tá moscando aí, tio Tá Ele tá dando a volta, peraí Tá quebrando a parede É, calma Caralho Matei Boa Rapaz Senhora, tá chegando o Natal mesmo, viu Tá chegando o Natal, velho Ó E controle, velho Não é nem mouse e teclado, velho Porra Nossa, cara É muito difícil achar o lugar Eu nunca acho Eu tô nessa casa de tijolo aqui Ó Viu o Marcelo entrando Opa, já achei os caras Ah, eles estão na casa que eu fui, velho É onde tá o Gundar Eu tô Peguei carona com o Patife For bem Hot wheels, Patifão Hot wheels Vem segurando Stereo line Nossa, o Platina passou reto, hein É, eles estão aí, estão aí, estão aí Ah Tem, tem É, estão no andar de cima Mas Platina, se você largar ele aí Você consegue pegar ele de volta E continuar usando ele Ela destruiu ali Bom, eles estão no mesmo lugar, cara Pô, vamos por dentro do prédio, Panetone Ah, por aqui? Olha o cara da escada O cara tá ali na janela Na janela Boa, o Gundar matou Boa, rapaz Aquela janela ali é uma brecha, hein É, mesmo esquema que eles fizeram Então é por aqui? Vamos por aqui Vamos por dentro do prédio Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente pra eu tancar Você tá com o escudo, né? Vai lá, vai lá Ixi, eu tô ouvindo bomba, hein Não, isso aí é o sensor de Esse sensor aqui de metal Ah, bom É, boa, boa, boa Destruiu uma aqui Os caras tão em cima Tô vendo o negócio de eletricidade aí Aí, eu tô levando choque Eu tô levando choque Volta, volta, volta Calma, calma, calma Deixa eu tacar o negócio aqui, ó Ah, boa Boa Boa, garoto Só vem, só vem 5x2, ó, só tem 2 do time deles É Calma, calma, calma Eu vou pela direita, hein Eu vou pela direita Deixa o Patif O Patif é o bite Eu vou com o Gundar Ah, o cara ali Ele tem a primeira farinha já Matei o outro, hein Matei o outro Boa Peguei um de frente aqui Boa Boa Foi muito fácil, velho Boa 4x0 É, o time fraco ali, velho Se liga, se liga Bom, galera Eu vou ficando por aqui Essa aqui foi só uma fração ali Do que a gente jogou Mas espero que vocês tenham curtido Se você gostou Deixa o seu joinha aí embaixo E não esquece aí Na descrição você tem o canal Dos três Do Platina Do Patif E do Marcelo Vim Video Game Beleza? A gente se vê então na próxima E não se esqueça Que dia 1º de dezembro agora Na terça-feira Lança o Rainbow Six City Nos vemos na próxima Valeu!